Que a volta do Jeremy Buendia e o físico que ele tá apresentando coloca ele em pé de igualdade com o Brendan Hendrickson e o Diogo Montenegro seja honesto. Fazer uma outra colocação, então. Você acha que Jeremy Buendia, grande atleta, gosta dele? Não, você tá querendo desmerecer o cara. Não, não, não. E quando eu sair desse episódio, eu vou ligar pra ele e vou falar que esse careca barbudo Você já sabia que ele me malcapou? Ele completamente desmereceu você. O Olimpia que eu conheci, essa bela moça aqui, o marido dela, ele me maltratou. Ele tinha perdido o título dele, ficava em quarto lugar. Quando eu pedi pra tirar uma foto com ele, ele tava conversando com o Steve Weinberger. Ele e o Honey Rainbow. Ele tirou a foto comigo e falou assim, nunca mais faça isso. Porque eu estava conversando com o juiz principal aqui pra saber minha colocação. Eu nem postei a foto, achei ele um cuzão, né? Não posso falar isso. Já falou. Já falou e eu vou traduzir. Mas... É guerra! É guerra! É guerra! É guerra! É guerra! Mas depois disso, fizemos as pazes, shake your hands e ficamos amigos, cara. Mas a pergunta que eu tenho pra você é a seguinte. Sério agora. Você acha que a volta do Jeremy Buendia e o físico que ele tá apresentando, coloca ele em pé de igualdade com o Brandon Hendrickson e o Diogo Montenegro? Seja honesto. Sim. 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 Eu acho que o Jeremy Buendia tem o físico, tem o swagger, tem a pose de voltar naquele primeiro confronto. Eu acho que sim. Sim? Você concorda, Angélica? Olha, tem muito tempo que eu não via nada dele, né? E o que eu vi dele agora foi tudo que ele fez ali no NPC Jim, né? Com o Jim Manuel, com o JM. E pelo shape, já tem bastante tempo, eu acho que se ele conseguir trazer o condicionamento, eu acho que ele consegue sim. Ele tem a linha da cintura. Ele tem a linha da cintura pequena, ele tem o upper body dele bem desenvolvido, o ombro e ele posa muito bem, né? Ele consegue dar aquela torcida, a cintura, o giro, ele mostra o melhor do físico dele. Então, é o que ele falou, ele posa muito bem, é muito agressivo. É o que falta no Diogo, então... Sim, eu acho a apresentação do Diogo muito boa, aliás. Não, é boa, mas é o que ele tá falando, você tem que falar mesmo que você tá ali pra ganhar. Sim, tá vendo o Diogo? Ele apresenta o físico bem, mas, tipo, tem que tá no olho, tem que tá olho no olho nos juízes e encarar mesmo. Sim. E até mostrar um pouco de arrogância de repente, assim, claro, não é legal quando o atleta fica brigando, mas mostrar confiança quando acontece alguma coisa assim. Sim. Né? Tipo, não, eu tô aqui, eu tô ganhando, eu vou me mostrar mais que você. Ele ser Mr. Olimpia garante o retorno dele ao palco do Mr. Olimpia. Ele não precisa qualificar, ele tá qualificado pro resto da vida dele. Exato. Eu também, falando nisso, tô pensando em voltar daqui uns 10 anos. 10 anos? 10 anos. Posso voltar quando eu quiser? A hora que você quiser. Vou ter mais uns 5 filhos e aí eu volto. Sim. Meu Deus do céu. Volta em outra categoria pra tirar onda. Pra tirar onda, pra que voltar biquíni? Você sabe que a Angélica Teixeira começou a categoria dela na figure? Foi. Verdade, Angélica. Vamos falar várias coisas. Deixa lá. A Angélica é algo que você deve se orgulhar. A figure há muito tempo atrás não tinha esse padrão. Mas não é porque eu não gosto, eu amo a figure, mas eu nunca tive a massa muscular pra poder competir no figure. O coach que eu arrumei escolheu pra mim, eu não tinha noção. Por isso que eu falo atletas, pesquisem, pesquisem sobre todas. Mas a figure já era como hoje, porque a gente deve lembrar que a Erin Stern foi Miss Olímpia desde hoje. Mas ela diminuiu, é mais fácil diminuir do que aumentar. E o wellness? E o wellness? E o wellness? O wellness, se eu botar um pouco de garra ali no treinamento, eu acho que dá. Vai treinar com a sua irmã lá. Tá, vou treinar com a minha irmã. Eu vou treinar com a minha irmã.